Olha só que delícia, que maneira mais gostosa de começar o programa de hoje. Nós estamos aqui em Tanabi, na cozinha do chefe Renan Brambila. Renan, que prazer estar aqui mais uma vez. Ah, o prazer é meu, Malu. Sempre muito bom receber vocês aqui. E receber você aí de casa, aqui na minha casa também. E hoje é um prato super especial. Você caprichou pra receber a gente hoje? Com certeza. A gente vai fazer um delicioso e tradicional bacalhau, não é mesmo? Com tudo que tem direito, mas diferente a gente vai fazer uma crosta de castanha de caju. Hum, que delícia. Nossa, amo. Então vamos lá, vamos cozinhar? Bora, bora cozinhar. Bom, pra gente começar a nossa farofinha, pra gente fazer uma crosta perfeita, o que a gente vai usar? A gente vai usar aqui, ó, castanha de caju já triturada, tá? Aqui tem 150 gramas. Eu vou usar, mais ou menos, uma xícara e meia de farinha panko. Pode parecer um pouco de exagero, mas olha, uma colher bem cheia de alho já triturado, tá? Pra essa crosta ficar bem, bem perfumada. Aqui eu tenho uma manteiga gelada, 100 gramas de manteiga, pouquinho de salsinha, sal moído na hora, ajuda também na textura, porque ele fica mais granulado e meia do reino. E agora a gente vai fazer essa mistura da manteiga com todos esses ingredientes. E a gente vai reservar. Bom, então pra gente fazer o nosso bacalhau, como ele é um processo mais rápido, porque eu preciso de uma crosta bem dourada, bem crocante, bem bonita lá no forno, o que a gente tem que fazer pra adiantar o processo? Aqui eu tenho, ó, batatas pré-cozidas, tá? Com casca mesmo, cortado bem grosseiramente. Você viu que ela já começou a ficar macia? Desliga, escorre a água, tá super quentinho. Aqui ao lado eu tenho leite, tá? Você pode usar o leite que você tiver na sua casa. Se não tiver o leite, pode ser água fervendo, ok? A gente só vai dar um susto no bacalhau. O bacalhau vai passar por aqui e aí a gente já vai pra montagem, porque é super rápido. Então a gente tá adiantando o processo antes de ir pro forno. Posta linda de bacalhau, já comprei de salgado, tá? Então é muito fácil você encontrar hoje no mercado bacalhau de salgado. Esse daqui é gados morrua. Mas você também pode optar por peixes mais baratos, tá? Hoje, com essa crise toda, você encontra no mercado e você pode fazer também essa receita com diversos tipos de peixe, ok? Então a gente faz esse processo pra adiantar lá no forno, tá? Se você for usar um filé de tilápia, por exemplo, que é bem mais fino, não precisa fazer esse processo de pré-ferver. Vai direto pra montagem, coloca a crosta, forno bem alto e aí você vai ter uma crosta linda e um peixe úmido, super suculento por dentro. Vai direto pro leite. A gente vai deixar ele só dar uma fervida aqui e já retirar. Bom, a montagem do nosso bacalhau é muito simples. O bacalhau tá ali, terminando de ferver. A gente vai regar o fundo de uma forma, de uma assadeira, onde você quiser ir na sua casa. E a gente vai começar a fazer a caminha pra receber esse bacalhau. Aqui a batata já pré-cozida. Dá uma salpicadinha de sal. Aqui eu tenho um pouco de pimentão vermelho, um pouco de pimentão verde. Aí eu vou tirar o bacalhau do leite. Agora a gente vai finalizar com umas pétalas de cebola. Tomate cereja. Esse tomatinho orgânico. Ele é bem adocicado. E aí aqui vai da sua criatividade. Você vai fazendo as voltinhas, colocando tudo em volta. Agora a gente vai colocar as azeitonas, tá? De sua preferência. Eu tô colocando a azeitona preta. Lembrando, gente, o forno já está pré-aquecido lá ligado a 200 graus, tá? Agora é a hora mais bonita. A gente colocar essa farofinha linda aqui em cima desse bacalhau. Dá uma apertadinha. E aí você vem moldando. Vamos finalizar a nossa receita, que já está incrível. Olha que coisa mais linda. Pode fazer com outra proteína? Pode. Dá certo com o frango, tá? Fica lindo também. Lembrando que o nosso bacalhau, ele está dessalgado. Um pouquinho mais de pimenta-do-reino. Um fio de azeite de leve em cima da crosta. Bom, agora essa crosta linda vai lá para o forno, né, Malu? E a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui uns 20, 25 minutinhos, como essa crosta vai estar dourada e super crocante. Gente, que maravilha, Renan! Tá bonito, né? Tá gostoso também, né? Tenho certeza. Espero que sim. Vamos tirar aqui com o maior cuidado. Tchau, tchau! 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 Obrigado.